Os grandes eventos voltaram e a Baixada Santista, pela importância econômica que tem, recebe um grande contingente dessas edições. Exemplo disso foi o Apas Experience, organizado pela Associação Paulista de Supermercados, que além de promover a participação dos principais players do segmento, também contou com a presença de grandes empresas que estão ligadas a esse setor, como é o caso do Grupo Escudo Real, patrocinador diamante do evento. Nós estivemos lá para conferir essa realização. Vamos até lá! A Exudo Real é uma patrocinadora diamante aqui da Apas, uma associação muito pujante no estado de São Paulo. É importante para o nosso segmento, até porque a Exudo Real se especializou na área de varejo e supermercadista. É uma área que atrai, é contagiante você participar com o supermercadista, do desenvolvimento do país, da economia. E aí foi natural. Como você participa da Apas, aí um ano e meio, quase dois anos, vamos para São Paulo. Mais um mês, mais um mês, instalamos em Campinas, mais uma filial da Exudo Real. E agora é só trabalhar. Está vindo a terceira geração, que hoje é contador, formado, está no quadro societário. Então, assim, hoje é só esperar e temos que trabalhar. É muito importante para nós, nós somos 16 regionais no estado de São Paulo. E Santos, a Baixada Santista, é realmente uma regional muito importante para nós. Já é o décimo segundo evento, faltam quatro para completar. Então, a gente une os fornecedores, os amigos, os compradores, enfim, toda essa parte do setor supermercadista. Lá em Campinas, foi um evento bem grande. Nós tivemos praticamente 700 pessoas, tivemos 60 expositores e foi um sucesso. Os fornecedores ficaram muito felizes. Nós atendemos praticamente 90 cidades na nossa regional. Nós temos 500 e... 500 perto de 600 associados. A Exudo Real é uma empresa tradicional. A gente se conheceu há pouco tempo, mas é uma empresa de mais de 50 anos e com vários grandes clientes aqui na Baixada. Eu acho que é uma empresa muito séria, tradicional e com certeza vai se dar bem nessa parceria com a APAS. O evento da APAS de Campinas, hoje a distrital de Campinas é uma das maiores distritais. Tivemos lá aproximadamente quase 70 empresas patrocinadoras, expondo lá, fazendo negócios como a feira de hoje. Esse novo formato de negócio da APAS, a APAS Experience, exatamente trazer isso para os supermercadistas. Trazer novos negócios, mostrar novos produtos. E é um ponto muito positivo para isso. Esse momento que nós vivemos agora, pós pandemia, estão muitas inovações, muitos negócios novos, muitos produtos novos. E é isso que no real não é diferente. Nós somos especializados no ramo do varejo, no ramo do supermercadista e é isso que nós estamos trazendo aqui hoje também para os nossos clientes. A Escudo Real já está presente em vários eventos da APAS. É o terceiro evento que a gente participa. É um evento muito importante, que é o principal público da Escudo Real, é a área do supermercado. Então, a gente traz indicadores para tomar decisões, traz um compliance tributário, por conta do mix de produtos ser bem amplo na área de mercado, a gente traz um compliance para dar um imposto e uma assessoria bacana tributária para o nosso cliente. Para nós da Ciclob Cooperace, é uma honra estar participando desse evento da APAS. E esse evento aqui, ele engrandece muito, ele acaba dando voz de maneira individual para os seus empresários. Interessante também para poder apresentar quem está na retaguarda, seus fornecedores, seja eles de insumos finais que vão para a prateleira, ou até mesmo como nós, que estamos na retaguarda, fazendo o papel cooperativista nessa parte financeira, de poder dar suporte nas taxas, quando necessário, empréstimos aos seus empresários e também, quando necessário, retaguarda a fim de dar guarida na parte de tesouraria, de caixa, de manutenção de contas salários e tudo mais. O PAPAS é a Associação Paulista de Supermercados. E estamos aqui na nossa regional, que fazem parte das nove maiores cidades da Baixada Santista. Hoje, o supermercado, o nosso setor, na Baixada Santista, representa 3% do PIB estadual, empregando mais ou menos 22 mil pessoas no setor. Hoje, a APAS está aberta para novos associados. A nossa regional está à disposição para quem quiser entrar como associado da APAS. é muito fácil, os benefícios são enormes, existem muitos favorecimentos para quem se torna associado à APAS. O evento é uma oportunidade de negócios aqui para a cidade de Santos, para a APAS, que é uma instituição tão presente. Eu tenho como dever de prefeito estar aqui prestigiando esse evento. A APAS foi fundamental em momentos que vivemos agora, da pandemia, nos ajudou a estabelecer protocolos de segurança, foi parceira nas decisões da Prefeitura e nos ajudou, principalmente, a atender aquelas pessoas que mais precisavam. 7% do PIB paulista se deve a esses associados da APAS. Então, nada melhor do que estar aqui nesse evento prestigiando e levando o agradecimento à APAS em nome de todo cidadão da Baixada Santista. A APAS A APAS A APAS A APAS A APAS